Oi meninas, tudo bem com vocês? Finalmente eu consegui trazer um vídeo de comprinhas pra vocês, vamos lá? No vídeo de hoje, finalmente eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei na Black Friday. Acho que eu falei certo, não sei, talvez. Esse vídeo já era pra estar aqui no canal desde semana passada, só que o correio não colaborou muito com a minha pessoa, demorou pra entregar as coisinhas que eu comprei na internet, a última caixa chegou agora nesse final de semana, então não tinha como mesmo eu trazer esse vídeo pra vocês antes, porque eu queria mostrar tudo completinho. Não sei vocês, mas eu não consegui encontrar muitas promoções que realmente valessem a pena, principalmente na sessão de roupas. Eu não vi muita coisa assim com preço que eu não ache durante o ano, sabe? Não tava uma promoção assim, nossa, era um preço muito diferente do que eu já encontrei em outras épocas ou tudo mais. Eu achei promoções legais, só que são preços que eu acho quase sempre quando tem alguma promoção. Pra mim, a Black Friday foi uma promoção normal, não achei nada demais. Muitos contos mesmo estavam em eletrônico, sabe? Eu não comprei nada, mas o Caio comprou, então eu vi essas coisas de computador, celular, tudo mais, tudo que é eletrônico, tava muito mais barato, compensava muito mais realmente comprar nessa promoção, mas de resto eu não achei nada demais. Só que, claro, como eu não resisto a uma promoção, eu acabei fazendo algumas comprinhas. Foram comprinhas e ao mesmo tempo presentes, que o Caio me deu também, mas eu vou mostrar como se fossem comprinhas, porque eu vou falar o preço pra vocês, ok? Eu vou começar com as roupas que eu comprei lá na Renner. Faz um tempo que eu tô encontrando muita roupa bonita e bem barata por lá. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é esse cropped super lindo aqui. Gente, eu fiquei apaixonada quando eu vi ele. Ele tem essa golinha alta. Vou deixar aqui um videozinho passando pra vocês verem como ele fica no corpo. E eu achei ele muito, muito amorzinho. Tem esse tecido mais grossinho, sabe? E fica lindo no corpo. Esse aqui, gente, foi super barato. Foi R$ 9,90. Sim, a gente pagou R$ 9,90 nesse cropped. Ele era R$ 49,90, ou seja, foram R$ 40,00 de desconto. E eu tô apaixonada por ele, eu quero usar muito. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo com o look usando esse cropped. Foi um vídeo de looks pro Natal. Se você ainda não assistiu, assista. Tá aí no canal. Outra roupa que também apareceu nesse vídeo de look pro Natal foi esse macaquinho aqui. Que também foi um machadinho na Black Friday. Lá na Renner. Ele é super, super lindo. Aqui vai ficar passando vídeo pra vocês. Eu fiquei apaixonada pela estampa dele. Eu achei uma gracinha. Ele é de manguinha longa, mas dá pra você subir. Tem um machinho aqui, ó. Olha só. Super lindo. Aí ele tem esse decotezinho em V, que fica um amor. E aqui atrás ele tem zíper, super basiquinho, assim, normal. Nada demais, assim. Mas eu achei lindo mesmo. Foi a estampa. Eu fiquei apaixonada. Eu tô gostando muito desses tons, essas cores aqui. Eu tô me identificando bastante. Então, quando eu vi, eu falei, gente, eu quero pra mim. Esse macaquinho aqui, gente, ele era R$ 139,90. A gente comprou por R$ 39,90. Ou seja, R$ 100 de desconto. E pra completar as comprinhas lá na Renner, tem essa Max Tia aqui. Gente, eu tô apaixonada por esse estilo de blusa, que parece um vestidinho. Ela é de um tecido bem transparente, bem levinho. E aí, aqui na frente, ela tem esses botões. E depois ela vem toda aberta. Eu já mostrei pra vocês, em outro vídeo de compras, uma outra Max Tia que eu comprei lá também. Só que ela é estampada, bem parecida com a estampa do macaquinho. E ela é de manguinha longa e é um tecido um pouco mais grosso. Esse aqui, ele fica lindo pra fazer looks, assim, mais ousados. E looks mais pra noite, sabe? Eu fiquei super apaixonada. Esse aqui, gente, também era R$ 139 e saiu por R$ 19,90. Olha só. Esse aqui realmente tava muito barato. Pra sair, eu acabei comprando essa regatinha aqui, super básica. Que depois eu fiquei pensando, eu deveria ter comprado de todas as cores. Porque ela fica linda no corpo. E é tão bom ter regatinha básica, assim, pra você poder usar no dia a dia. E eu gostei desse decote V que ela tem, sabe? Fica, dá um charme a mais e fica lindo. Ela é bem compridinha. E o tecido dela, gente, é muito, muito gostoso mesmo. Essa aqui foi R$ 19,99. Ela era R$ 25,99. Foi um desconto, assim, um pouquinho, mas todo desconto é válido, né? Tá achando uma da saga blusinhas da Priscila. Eu encontrei duas super lindinhas numa lojinha aqui da minha cidade. Essa batinha aqui, que é super, super amor. Ela tem esses bordadinhos aqui na frente. Ela é azul marinho. Eu tô apaixonada por ela. Eu já até usei. E eu achei ela muito linda. Bem fresquinha. Fica super fofa no corpo, sabe? Essa aqui foi R$ 29,90. Eu não me lembro qual que era o preço original dela. Eu só sei qual que era o R$ 29,90, mas provavelmente eu acho que ela era uns R$ 50,00 por aí. E a outra blusinha que eu encontrei por lá foi essa aqui branquinha. Ela é muito amorzinha. Ela é super levinha, sabe? Só que ela é bem transparente. Então, eu tenho que usar com uma regatinha por baixo. Mas ela é muito linda. Ela tem uns detalhezinhos, assim, na manga. Ela também é uma batinha. Fica bem solta. Eu adorei ela. Tem esse decotinho em V. Fica lindo. Só que, como eu disse pra vocês, ela é bem transparente. Aí eu tenho que usar com uma regatinha por baixo. Essa aqui, gente, foi R$ 19,90. Foi R$ 19,90. Eu também não sei qual foi o preço anterior, porque eles retiram a etiqueta, sabe? Vamos para as comprinhas que eu fiz na internet, nas lojas online. Eu fiz comprinha no Sephora e fiz comprinha no Saraiva. Eu tava precisando muito comprar um pó novo. Quem me segue no Instagram deve até ter visto o videozinho que eu postei lá no Stories, sabe? Que eu chamo de Snapgram. Enfim, que eu mostrei a situação que estava o meu pó antigo. Tinha só um pedacinho, assim, de pó. Eu tava fazendo um milagre com ele. E aí eu esperei chegar à promoção pra poder comprar. Gosto muito do pó da Maybelline. Eu ia comprar um outro, só que não tinha mais. Quando eu fui comprar, já não tinha mais a minha cor. Então eu comprei esse novo, que é o Fit Me. Ele é mate, né? A minha cor, gente, é o 110. Eu até fiquei com medo de não ser realmente a minha cor. De chegar e não ser a cor exata. Porque eu sabia a cor do outro. E esse aqui eu fiquei um pouco na dúvida. Mas, gente, foi a cor exata. Eu acertei. Eu nem acredito que eu acertei. Então esse aqui é o 110. Eu tô amando ele. E outra coisa que eu comprei, na verdade, ganhei. Que eu caí e me deu. É essa base aqui da MAC. Que eu sou completamente apaixonada. Gente, essa base é muito amor. Deixa a pele maravilhosa. Eu vou mostrar os detalhes aí pra vocês. A minha cor dessa aqui, gente, é a 1.5. E eu amo essa base. Sério. Se vocês quiserem comprar uma base, assim, com preço um pouquinho mais salgado. Mas que realmente vale a pena, gente. Eu recomendo super essa aqui. Que fica maravilhoso. Agora eu vou mostrar pra vocês o motivo de eu ter demorado pra gravar esse vídeo. Porque essa aqui foi a última caixinha que chegou pra mim. E a caixinha da Saraiva. Na hora que eu vi essa caixa, eu falei. Gente, é muito amor envolvido aqui dentro. E aí veio essa caixinha aqui. Que já tá toda destruída, né? Porque eu abri já. Já faz um tempo que tava na minha lista de livros que eu queria pra comprar. Apareceu na wishlist de aniversário. Lá no blog. Que era o livro Cortes de Espinhos e Rosas. Esse aqui. Finalmente eu comprei. E aí, quando eu entrei na Saraiva. Tava super baratinho, sabe? Muito barato. E eu falei. Gente, eu preciso comprar. E quando eu fui comprar. Eu acessei lá. Tinha ele que tava super baratinho. Agora eu não vou lembrar o preço que ele tava individual. E tinha o combo. Que é esse. Mais o segundo volume. E tava bem barato também. Se eu não me engano. Tava 30 e pouco. 38. 37. Os dois. Eu fiz. Eu comprei os dois já de uma vez. Porque tava praticamente o preço de um só. Fora da promoção. E aí veio esses dois lindões. Gente, eu tô completamente apaixonada. Então esse aqui é o Cortes de Espinhos e Rosas. Que é o volume 1. Esse aqui é o Cortes de Névoa e Fúria. Gente, eu tô louca pra começar a ler esses livros. As capas são maravilhosas. Eu tô super encantada com essas capas. Eu sei que no total, gente. Deixa eu olhar na notinha pra falar pra vocês. Com frete, deu 41 e 45 centavos. Eu achei muito barato. Porque eu já tinha visto esse aqui pra comprar fora da promoção. E ele tava praticamente esse preço dos dois com frete. Então foi muito barato. Saiu muito barato. Livro sempre compensa. A única coisa que eu achei ruim foi o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês. Eles vieram dentro dessa caixa. Só que o que que acontece? Eles colocaram um do lado do outro. E aí vem com esse negocinho aqui de ar pra proteger por cima. Só que por vir um do lado do outro. Acabou que esse livro aqui. O Cortes de Espinhos e Rosas. Ele veio, sabe? Meio rasgadinho aqui em cima. E gente, quem ama livro sabe que isso. Dói lá no fundo da alma. Quando a gente vê um livro que tem um gom rasgado. Alguma coisa. E eu fiquei até chuteada. É bem pequenininho, sabe? Mas mesmo assim eu fiquei chuteada. Eu achei que deveria ter um pouco mais de cuidado com os livros. A caixa dava pra colocar um em cima do outro, sabe? Teria funcionado mais. Não teria rasgado nem nada do tipo. Mas enfim. Fazer o que, né? Então é isso, meninas. Essas foram as minhas comprinhas na Black Friday. Como eu disse pra vocês. Não foi nenhuma promoção. Que eu nunca tenha achado esse preço em outras ocasiões. Eu já achei. Até mesmo se você aí assistiu todos os meus vídeos de comprinhas. Vocês já devem ter visto. Que eu já achei muita roupa de R$9,90. Muita roupa de R$19,90. Então, assim. Tava bem... Bem igual, sabe? De qualquer outra promoção. Não achei nada demais. Mas eu fiquei muito feliz com as minhas comprinhas. Já vou usar bastante tudo. Já tô louca pra ler meus livros. E usar tudo isso que eu comprei. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam das minhas comprinhas. Comenta aí pra mim também se vocês acharam alguma coisa que realmente valeu a pena comprar nesse dia. Se vocês gostaram de alguma coisa que eu mostrei. Dá seu joinha pra ajudar a gente. Se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana. Curte o fanpage do blog. Segue o blog, etc, etc. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.